Oi pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco da história do Dia Internacional da Mulher, porque essa data é comemorada sempre no dia 8 de março. Bom gente, o dia 8 de março foi uma data oficializada pela ONU no ano de 1975. Essa data, o Dia Internacional da Mulher, simboliza a luta das mulheres para terem condições equivalentes às dos homens em relação às condições de trabalho principalmente. Hoje em dia é questão de direitos políticos e mais uma série de outras coisas. Cuidado! Dar condições equivalentes às dos homens para as mulheres não significa tirar direitos dos homens, mas, tá? Ter justamente os mesmos direitos que os homens têm. Tem várias histórias envolvendo essa questão do dia 8 de março. Então, por que o Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março? A primeira história que surgiu, e aliás ela é muito conhecida, ela conta que no dia 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio numa fábrica em Nova York. Esse incêndio teria sido causado intencionalmente pelo proprietário da fábrica como uma forma de repressão às greves feitas pelas operárias. Então, ele teria trancado as moças dentro da fábrica e ateado fogo nelas. Essa história, contudo, não é verdadeira. Embora ela seja muito conhecida, ela não é verdadeira. Uma outra história, esta verdadeira, o acontecimento do dia 25 de março de 1911. Houve um incêndio em uma fábrica chamada Triangle Shirt Waste Company, em Nova York. Desculpa se a pronúncia do inglês estiver errada. Houve 146 vítimas nesse incêndio, 125 mulheres e 21 homens. A maioria dos operários desta fábrica eram de ascendência judia. As causas desse incêndio foram as péssimas instalações elétricas da fábrica, que tinham uma grande quantidade de tecido. Então, assim, cenário ideal para o fogo se espalhar. Na hora em que o incêndio começou, os trabalhadores estavam trancados na fábrica, porque isso era um costume na época, para evitar que os trabalhadores saíssem durante o expediente, saíssem lá para qualquer coisa, eles ficavam trancados durante o expediente. Então, essa história é verdadeira. Então, trabalhavam homens e mulheres na fábrica. E essa história começou a ser relembrada ao longo do século XX, mas além disso, tem vários eventos que contribuíram para a luta das mulheres por direitos. Esses eventos vêm lá do episódio das mulheres sufragistas nos Estados Unidos, dos que lutavam pelo direito de voto. Além do fato de que, em 1910, aconteceu o segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, recorrendo Kopenhagen. E, neste Congresso, a Clara Zetkin, que era membro do Partido Comunista Alemão, ela propôs a criação do Dia Internacional da Mulher. Aliás, a Clara Zetkin é muito importante na luta pelos direitos das mulheres. A questão das mulheres ganhou força em 1917, na Rússia, durante os eventos que levaram à Revolução Russa. Naquele ano, as mulheres trabalhadoras do setor de tecelagem entraram em greve no dia 8 de março e elas reivindicaram a ajuda dos operários do setor de metalurgia. Essa data entrou para a história como um grande feito das mulheres operárias e, durante a Revolução Bolchevique, de outubro de 1917, uma mulher, Alexandra Kolontai, foi nomeada ministra. E, durante o período em que os bolcheviques estiveram no poder, ela implementou várias ações para que as mulheres, por exemplo, pudessem estudar, então, creches, escolas para as crianças. Então, a luta das mulheres durante a Revolução Bolchevique é considerada um marco importante dentro da luta do movimento feminista, que é essa luta das mulheres pela igualdade de direitos. Além disso, após a Segunda Guerra Mundial, com todas as dificuldades que os europeus estavam passando, e lembrem-se que a Europa passou por duas grandes guerras num curto período de tempo. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. E, durante a guerra, as mulheres assumiram, durante as guerras, melhor dizendo, as mulheres assumiram os postos de trabalho dos homens nas fábricas, que iam para as frentes de batalha. Aliás, pós Primeira Guerra Mundial, as mulheres começaram a lutar por direitos, porque, assim, nós trabalhamos nas fábricas durante a guerra, então, nós queremos melhores condições de trabalho. Então, desde a Primeira Guerra, que esses movimentos pela igualdade de direitos vão se espalhando. Após a Segunda Guerra Mundial, então, depois de 1945, o dia 8 de março foi se tornando, aos poucos, o símbolo principal de homenagens às mulheres, por conta da greve das operárias russas em 1917. E o mês de março foi associado, a partir de então, por conta daquele incêndio da fábrica em Nova Iorque, que ocorreu no dia 25. Aquele que eu falei para vocês que mulheres e homens foram vítimas. E para falar sobre essa questão da confirmação da data, eu fui buscar, aí nas minhas pesquisas, e estou aqui com uma citação do site Brasil Escola. Eu achei que esse parágrafo resumiu bem a questão. Então, no site brasilescola.org.br, vocês encontram mais informações sobre a questão do Dia da Mulher. A partir dos anos 1960, a comemoração do dia 8 de março, ela já tinha se tornado tradicional, mas ela foi oficializada pela ONU, apenas em 1975. Quando a ONU declarou aquele ano, o Ano Internacional das Mulheres, como uma ação voltada ao combate das desigualdades e à discriminação de gênero em todo o mundo. Então, como parte dessa ação da ONU, o dia 8 de março foi oficializado como o Dia Internacional da Mulher. A luta das mulheres por direitos iguais é uma luta que se estende até os dias de hoje. De novo, quando a gente fala em luta das mulheres por igualdade de direitos, isso não significa tirar direitos dos homens. Existem pesquisas, vocês podem procurar aí pela internet, que demonstram que homens e mulheres que ocupam os mesmos cargos, aliás, deixa eu reformular a frase, que entre homens e mulheres que ocupam os mesmos cargos, mulheres recebem menos. Aliás, saiu uma reportagem hoje, dia 7 de março, no UOL, falando sobre essa desigualdade salarial. Então, o Dia Internacional da Mulher é um dia a ser relembrado por conta dessa luta das mulheres por igualdade de direitos. E aí, tem um monte de coisa para a gente falar. O Brasil é um país, por exemplo, que a maior parte da população é feminina, mas a representação das mulheres nos espaços de poder ainda é muito pequena. Então, prefeitas, governadoras, vereadoras, deputadas, senadoras, durante toda a história do nosso Brasil República, que começou em 1889, nós só tivemos uma mulher na presidência da República, que foi a Dilma Cef. Hoje, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da justiça do país, de 11 representantes, nós temos duas mulheres. E nós temos também a questão das mulheres pretas, pobres, periféricas, que vivem em situação de violência, de miséria. Então, nós temos muitas coisas a discutir. Então, é importante que a luta pela igualdade de direitos ela seja lembrada não só no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, mas, né, todos os dias, para que a gente possa ter uma sociedade com mais igualdade e com mais oportunidades para todos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final o vídeo passado, que fala sobre a questão da origem dos seres humanos, caso você ainda não tenha visto. Vou deixar também o link da minha loja, onde eu estou disponibilizando, desculpa, materiais didáticos, tanto para vocês, alunos, quanto para você que é professor de história. Então, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!